Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um webinário da Academia Brasileira de Ciências. Esse é o nosso 16º webinário, que acompanha essa terrível pandemia que assola o nosso país. O tema de hoje é um tema de extrema importância para o Brasil. Ele fala de um tesouro que é abrigado pelo território brasileiro, a Amazônia, ameaçada pelo desmatamento e que ameaça não só o clima, mas também uma imensa riqueza que tem na floresta. A biodiversidade. O tema do webinário de hoje vai ser justamente esse, a preservação da Amazônia através da bioeconomia. E nós teremos como participantes o Carlos Nobre, João Paulo Barreto e o Carlos Jolie. O coordenador desse webinário vai ser o Adalberto Val, que é vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências para a região norte. E ele trabalha exatamente sobre a biodiversidade lá em Manaus. Então, vou passar a palavra agora para o Adalberto Val, para que ele conduza essa sessão. E nós teremos, então, dois tipos de participação, um pelo Zoom, para os membros da Academia Brasileira de Ciências, da Academia Nacional de Medicina e jornalistas, e outro através do Facebook da Academia, para o público em geral. Perguntas são bem-vindas ao final das apresentações, pelo Zoom ou, então, por escrito, através do Facebook. E o Adalberto Val, então, vai comandar essa sessão. Adalberto, passa a palavra, então, para você, para apresentar os nossos ilustres palestrantes. Caro Luiz, caros todos, muito obrigado pela oportunidade. Falar sobre a Amazônia, para mim, é sempre uma felicidade imensa. Particularmente que estou, agora, nesse momento, estou prestes a completar 40 anos trabalhando aqui nessa região. E gostaria, bem rapidamente, de lembrar que a questão da bioeconomia é uma questão que vem sendo tratada há muito tempo na região e, talvez, de forma emblemática, nós pudéssemos lembrar isso lá dos anos 80, com uma personalidade que foi emblemática para a Amazônia, que foi Gilberto Mestrinho. Ele dizia, naquela época, que nós precisávamos qualificar recursos humanos e, rápido, nós precisamos empreender todos os meios, empreender todos os esforços para poder qualificar recursos humanos para a Amazônia. O segundo ponto que ele levantava naquela época, e palavras dele, aspas, precisamos ter teimosia na bioeconomia. Ele entendia que a gente precisava avançar no conhecimento da floresta e usar de forma harmônica aquilo que nós tínhamos na floresta. Várias vezes, acho que foram três vezes, ele presidiu a Comissão Mista de Orçamento no Congresso Nacional e procurou contemplar a parte de pesquisa e desenvolvimento de P&D para instituições da Amazônia, em particular, para a Embrapa. E trabalhou muito fortemente para ter uma unidade da Embrapa em Tabatinga, que era a região mais desprovida da Amazônia naquela época. Trabalhou no sentido da biodiversidade e prosperidade, apoiando, e eu quero chamar aqui também uma figura emblemática nesse processo, na criação do CBA, na qual o professor Hernán Chaimovitch trabalhou fortemente para redigir os documentos iniciais de criação do CBA, que até hoje, de alguma forma, patina para que seja reconhecida a sua figura jurídica. Também, naquela época, se discutia a questão da Amazônia e a civilização. A gente, de certa forma, contemplava várias vezes discursos no sentido de que a Amazônia não poderia ser um simples capítulo da história da Terra, mas tinha que ser um capítulo da história da civilização da Terra. E acho que isso avançou fortemente no momento em que a Academia Brasileira de Ciências, em 2008, escreve um documento chamado Amazônia, Desafio Brasileiro do Século Vítimo. E, em memória de Bertha Becker, relembro o tempo em que juntos trabalhamos na publicação daquele documento. E lá nós escrevemos. A Amazônia é uma questão global, regional e, sobretudo, nacional. O desafio de promover o seu desenvolvimento é uma questão de Estado a ser debatida pelo governo e por toda a sociedade do país. A ciência, a tecnologia e a inovação cabem contribuições cruciais no desenvolvimento da região. Não existe um modelo, dizíamos naquele documento, não existe um modelo a ser decopiado, pois não há sequer um país tropical desenvolvido. E Bertha dizia, não há nenhum patropi, país tropical desenvolvido, com economia baseada em recursos naturais diversificados, principalmente de base florestal. Não há três figuras mais emblemáticas do que essas que aceitaram os nossos convites e, portanto, desde já, somos extremamente gratos ao professor Carlos Nobre, doutor em meteorologia pelo Massachusetts Institute of Technology, MIT, coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Mudanças Climáticas e presidente do painel brasileiro de mudanças climáticas. Ele é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, da Academia Mundial de Ciências e membro estrangeiro da National Academy of Science nos Estados Unidos. Ele está desenvolvendo o projeto Amazônia 4.0, que trata da criação de ecossistemas de inovação e enraizamento de uma nova bioeconomia que ele vai nos apresentar em breve. De João Paulo Barreto, que é indígena do povo tucano, mestre e doutorando em antropologia social pela Universidade Federal do Amazonas, pesquisador do Núcleo de Estudos da Amazônia Indígena, que é idealizador e cofundador do Centro de Medicina Indígena da Amazônia. E João Paulo vai abordar o sistema de conhecimento e noção de tecnologias indígenas utilizado com o propósito de manter o mundo terrestre em equilíbrio. E também o professor Carlos Jolie, que é doutor em ecofisiologia vegetal pela Universidade de St. Andrews, na Escócia, com pós-doutorado na Universidade de Bern, na Suíça. Ele é coordenador do programa Biota FAPESP e da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos BPBS. É membro titular também da Academia Brasileira de Ciências, entre outros órgãos nacionais e internacionais. O professor Jolie vai tratar da bioeconomia baseada na quimiodiversidade das espécies amazônicas e os exemplos de uso sustentável dos recursos, como ocorre em Mamirauá. Por fim, acho que a gente está diante de três expoentes preocupados com a Amazônia brasileira, que vamos ouvir em seguida. Eu vou trabalhar no sentido de ter as três apresentações, vou apresentar em seguida uma questão geral, de ordem geral, e depois abrimos para o debate, para o debate com a participação de todos. Então, quero convidar de pronto o professor Carlos Nobre para fazer a sua apresentação. Boa tarde a todos. Parabéns à Academia por trazer também esse assunto no momento da pandemia, da Covid. Esse assunto também torna-se muito importante. Nós temos que buscar sair da pandemia num novo mundo, num mundo sustentável, numa trajetória que nós nunca percorremos até agora na história recente da humanidade. Eu queria... Não sei se vocês vão conseguir aparecer a minha apresentação. Eu, quase toda a minha carreira, comecei a minha carreira no final de 1975 no INPA, e ali, na primeira visita que o então diretor Dr. Warwick Kerr me mostrou o INPA, no final de 1975, ele já falava do potencial da Amazônia, da biodiversidade, da geração de bioindústrias, e esse é o grande tema que, felizmente, finalmente volta e atinge um interesse mundial. próximo, próximo slide. Eu, de fato, a minha carreira toda eu trabalhei com assuntos de clima e continuo trabalhando e chamei a atenção do risco de que nós chamamos de savanização na Amazônia. Quer dizer, a Amazônia, que é toda a floresta, o gráfico à esquerda, virar 30%, 40% de floresta no oeste, próximo aos Andes, e 60%, 70% se tornar uma savana bem degradada. E nós estamos vendo os sinais disso acontecendo dia após dia, em grande faixa da Amazônia, principalmente no sul, indo até o Oceano Atlântico, indo até o Amapá e Guiana Francesa. Então, é um sinal claro, nós estamos vendo aumento da mortalidade das árvores típicas de climas úmidos na Amazônia, aumento da duração da estação seca, a perda da capacidade de retirar carbono da atmosfera, todos os sinais muito preocupantes que nós estamos muito próximos desse ponto de não retorno. E nós precisamos pensar em alternativas. O próximo, por favor. Então, nós começamos a pensar realmente, ainda que a minha carreira científica tenha sido muito na área de clima e Amazônia, interação biosfera-atmosfera, mudanças climáticas, mas desde 2017, eu estou envolvido em começar a pensar junto com muita gente. O professor Adalberto Val é um que tem apoiado demais essas ideias. O professor Carlos Jolie também historicamente trabalha muito em como dar valor à biodiversidade. Então, a ideia é qual é o grande potencial, qual é o grande potencial da Amazônia? E desenvolvemos o conceito do projeto Amazônia 4.0 exatamente para evitar esse ponto de não retorno que nós calculamos se o desmatamento ultrapassar 20% a 25% da floresta, hoje está na faixa de 16% a 17% em toda a Bacia Amazônica, nós talvez não tenhamos retorno. Próximo. O próximo. O próximo pode... Então, o Amazônia, essa Amazônia que nós queremos ver, é muito uma... parece uma utopia hoje, é uma Amazônia que zere o desmatamento, restaure a floresta. E qual é o caminho para chegar? E não a linha vermelha, que é o caminho que nós estamos vendo hoje, os desmatamentos aumentarem, as queimadas aumentarem na maior parte dos países amazônicos. Próximo. É possível um modelo econômico sem desmatamento? Próximo. Então, nós temos duas ideias, e nós chamamos a primeira via, a ideia de preservar a Amazônia. Áreas de preservação são muito amplas, a floresta tropical mais preservada, e unidades de conservação, terras indígenas. Isso é um intrável desenvolvimento econômico. Próximo. Nós temos cerca de 47% da Amazônia legalmente protegida em terras indígenas, em amarelo, e áreas protegidas em verde. Como eu disse, a área de floresta tropical mais protegida do planeta. Próximo. Mas, o que nós chamamos de segunda via, é o modelo de uso intensivo dos recursos naturais, extrativista, intensivo, principalmente agricultura, mineração, grandes hidrelétricas, energia. É necessário eliminar a floresta para mantermos isso, esse modelo? Próximo. E esse é o resultado dessa segunda via, modelo intensivo de recursos naturais. Na Amazônia brasileira, 20% já desapareceu, e mais 6% ou 7% está degradado. Próximo. Então, a questão que nós colocamos é, por 20 anos ou mais, sempre houve esse embate entre a primeira via conservação e o modelo de substituição da floresta por outros usos. É sempre possível ter um uso mais sustentável, mas isso não estava dando resultado. O desmatamento continuava a avançar. E nós nos perguntamos, o que mais? É possível um modelo de desenvolvimento sustentável? O próximo. e aí nós passamos ao território da busca de soluções. Uma nova economia de floresta em pé, agregação de modernas tecnologias, que seja viável, produtiva e socialmente inclusiva, e que torne o Brasil a potência ambiental da sociobiodiversidade. Próximo. Amazônia 4.0, então, é essa ideia e eu vou explicar um pouquinho mais alguns elementos desse projeto. Essa necessidade de termos um novo modelo de desenvolvimento para a Amazônia. Próximo. Que é urgentemente necessário. Nós publicamos esse artigo que destaca os aspectos teóricos e conceituais da necessidade de trazer tecnologias para esse novo modelo de desenvolvimento para a Amazônia. Próximo. Então, realmente a pergunta básica é qual o potencial de uma nova bioeconomia fundamentada na biodiversidade e na floresta em pé para produzir cadeias de valor com alto valor agregado, indústrias alimentícias, nutracêutica, cosmética, fragrâncias, farmacêuticas, óleos industriais e também, e talvez, no século XXI, o principal são os recursos genéticos. Próximo. Isso é bem conhecido, o professor Jolie é um grande expert nisso, esse potencial imenso que a biodiversidade amazônica tem, sistemas agroflorestais também, é um caminho muito importante e necessário para a restauração das áreas degradadas. Existem milhares de espécies e de produtos já conhecidos. O próximo, só para dar um pequeno exemplo, quantidade de vitamina C, no mangaba, ou camu-camu, é muito grande, muito mais alto do que em outras espécies de plantas. Próximo. Mesma coisa, vitamina A, no buriti, tucumã, o próximo. Pode apertar e nós já temos uma boa ideia desse potencial, nós já temos, essa figura mostra o valor econômico já conhecido de matérias para fragrâncias, para indústria cosmética, moléculas que podem ter um enorme, por exemplo, a partir de veneno de cobras amazônicas e também enzimas descobertas a partir de plantas amazônicas, de fungos e bactérias amazônicas com enorme potencial, por exemplo, na indústria do betanol e, lógico, o exemplo mais conhecido que eu vou falar um pouquinho mais do açaí. Próximo. O açaí versus soja, vamos fazer uma comparação. Próximo. O açaí é uma indústria, é um produto da biodiversidade amazônica que hoje gera 1,2 bilhões de dólares para a economia amazônica, já passou a madeira que é quase totalmente ilegal próximo. Esse é um estudo do professor Raoni Rajão da Universidade Federal de Minas Gerais comparando o valor do açaí, a linha verde ao longo dos anos de 1996 até 2016 e comparando com a soja no estado do Pará. Isso são dados do IBGE e a área, a linha tracejada é a área utilizada. O açaí tem um valor que seja, que é tipo, seis a oito vezes maior que a soja por hectare. O açaí é muito mais produtivo, principalmente em sistemas agroflorestais. O próximo. O próximo. oito vezes. É um estudo recente da Exalc fazendo a comparação de pecuaristas que abandonaram a pecuária e passaram para sistemas cabunca, sistemas agroflorestais de cacau, a renda deles melhorou na faixa de seis a sete vezes. Próximo. Esse é um dado do IBGE que eu gosto de mostrar também, são estatísticas de pesquisas do IBGE. A carne e a soja utiliza 240 mil quilômetros quadrados nesses estados, cinco estados amazônicos e gera 14,5 bilhões de reais por ano. Isso é dado em 2017. E veja aqui o açaí, o cacau e a castanha usam menos de 4 mil quilômetros em sistemas agroflorestais e geram 5,1. 12 mil reais por hectare por ano, 600 reais por hectare por ano, soja e carne. Para lhes dar uma ideia, isso é produto ainda primário. Esses produtos da floresta e sistemas agroflorestais são muito mais produtivos e lucrativos do que o modelo que elimina a floresta. Próximo. Então, a ideia do Amazônia 4.0 é olhar realmente como que as tecnologias da quarta revolução industrial, biológicas, biotecnologias, digitais, ciência dos materiais pode ser utilizado para explorar sustentavelmente os ativos biológicos e biomimétricos da floresta Amazônica. Próximo. E, principalmente, pensando em sistemas agroflorestais como elementos importantíssimos para a restauração de boa parte da floresta Amazônica. Não vamos nos esquecer que nós estamos muito perto desse ponto de não retorno. Nós precisaríamos restaurar 200, 300 mil quilômetros principalmente do sul da Amazônia e parte disso em sistemas agroflorestais que seriam os elementos dessa nova bioeconomia. Próximo. Então, o quão difícil é agregar valor à biodiversidade no interior da Amazônia? Próximo. Essa que nós tentamos responder com esse projeto, o Amazônia 4.0. É propor... Próximo. Como realmente criar um modelo descentralizado desenvolvimento próximo. Nós temos mais de 4.400 comunidades, vilas indígenas, cidades, assentamentos em toda a Amazônia e distribuídas por toda a região. Então, a ideia Amazônia 4.0 é um modelo descentralizado desenvolvimento. Próximo. E há grandes desafios, como realmente levar tecnologias modernas para o interior do território amazônico, processos complexos, infraestrutura, equipamentos, acesso a mercados e é isso que nós estamos tentando desenvolver, buscando desenvolver agora no projeto Amazônia 4.0. Próximo. E nós temos duas iniciativas nesse projeto em curso, uma chamada Laboratórios Criativos da Amazônia e a outra Reinforced Business School. O próximo, vou falar um pouquinho dos laboratórios, é desenvolvimento de capacidade de transformação socioeconômica de forma descentralizada também, mas também nas cidades, de forma urbana, mas tanto nas vilas, nas pequenas cidades, nas comunidades, como também nas cidades. O próximo. São laboratórios de campo, de capacitação, também para funcionar em campos universitários, capacitar alunos, que são laboratórios que vão mostrar tecnologias muito modernas e também criar um ambiente de co-desenho e co-criação de soluções para essa bioeconomia de floresta em pé. O próximo. Deixa eu dar alguns exemplos do que nós estamos desenvolvendo. No momento, estamos desenvolvendo, construindo o primeiro laboratório para a cadeia com açúcar cal. Próximo. Próximo. são como se fosse uma pequena biofábrica de processamento dos produtos do cupuaçu cacau para formar, fazer chocolate, cupulate, uma série de outros produtos. O próximo. Esse já é um que estamos no início da construção e terminaremos até o final do ano, janeiro do ano que vem, e iremos levar esse laboratório para a Amazônia para fazer capacitação de comunidade nessa cadeia produtiva com as mais altas tecnologias, funcionando com energia solar e produzindo produtos de alto valor agregado. Próximo. Também estamos desenvolvendo agora o desenho da castanha, a cadeia da castanha, o próximo. Também, da castanha é possível gerar mais que 20 produtos industrializados e esse laboratório irá modernizar essa produção e mostrar a possibilidade de fazer essas bioindústrias na própria Amazônia. Próximo. E talvez o grande potencial do século XXI é o conhecimento intrínseco à biodiversidade, o conhecimento genômico, genético, recursos genéticos e o professor Carlos Joului certamente vai aprofundar também e muito mais esse aspecto e também estamos desenvolvendo, desenhamos já um laboratório portátil, o próximo, que seria para, por exemplo, preparação de amostras, sequenciadores genômicos, microscópios eletrônicos portáteis e como capacitar uma população para e capacitar e levar isso para o campo e capacitar alunos universitários para fazer genoma de espécies de plantas, animais e recentemente até com o apoio do professor Alberto Val, que eu já agradeço, também fazer genoma de micro-organismos e na pandemia agora monitorar e mapear micro-organismos se torna essencial. próximo, esse é um laboratório que também nós desenhamos e vamos buscar agora meios de construção, próximo, e o segundo componente do Amazona 4.0 é a Rainforest Business School, é uma escola de negócio, é uma parceria do Instituto Estudos Avançados da USP com a Universidade do Estado do Amazonas e é, o próximo, por favor, é um modelo inovador de acelerar o conhecimento e a criação da base pedagógica, técnico-científica e a capacitação de alunos universitários, graduados, pós-graduados para negócios sustentáveis de floresta em pé. Esse é um projeto agora que estamos iniciando e esperamos que esteja essa plataforma online do Rainforest Business School já iniciando em 2021 na Universidade do Estado do Amazonas. Próximo. Então, eu estou concluindo olhando para a frente, qual é a real vantagem do Brasil no conserto das nações? Próximo. Seremos eternamente fornecedores de commodities para as nações industrializadas, quer dizer, o mundo, infelizmente, está indo em uma direção terrível, que é uma pequena parte, 30 países superindustrializados e o resto fornecedores de matérias-primas. E fornecedores de matérias-primas nunca serão países de classe média, serão países extremamente desiguais. Então, nós temos que realmente pensar num modelo de reindustrialização do Brasil. Próximo. essa agricultura e pecuárias tradicionais, elas têm muito pouca variedade de espécies, quatro ou cinco, que eliminam milhares de espécies da floresta. E a floresta tropical, hoje a ciência é muito clara, a floresta só existe porque ela existe. A floresta recicla todos os nutrientes no solo e em toda a sua fisiologia e também ela recicla a água. Então, é um bioma que evoluiu em milhões, dezenas de milhões de anos e criou uma característica única. Ela existe, ela só existe porque ela existe. Então, nós temos que desenvolver um modelo de bioeconomia que reconheça esse aspecto fundamental da floresta amazônica. Então, é um modelo... Carlos, estou terminando. O modelo, então, ele tem que promover essa estratégia e principalmente a marca Amazônia. A Amazônia é muito respeitada, é valorizada e o mundo inteiro quer preservar a Amazônia. Nós brasileiros, em todas as pesquisas, 90% dos brasileiros ou mais querem a preservação da Amazônia. Próximo. E isso é essa bioeconomia, onde o Brasil pode liderar. E, com isso, nós seremos uma potência ambiental da biodiversidade e contribuindo para a sustentabilidade, para a saúde planetária e para um planeta muito mais sustentável. Próximo. Muitíssimo obrigado. Muito bom, Carlos, muito bom. Fantástico. Muito obrigado por essa importante contribuição, ao mesmo tempo que nos impõe uma reflexão profunda sobre sobre a Amazônia. Muito obrigado mesmo. Eu vou deixar aqui uma questão para que você, por tudo que você já tem contribuído com a Amazônia, sobre os diferentes aspectos e agora, com essa nova abordagem, você possa, depois das apresentações, após as apresentações de João Paulo e Carlos Jolie, nos faça, nos apresente uma reflexão sobre isso. Como conduzir um projeto desta envergadura em termos da necessidade de pessoal capacitado e localizado na região Amazônica? A gente tem, historicamente, um investimento na região extremamente frágil. Como contornar isso para que a gente possa, de fato, incorporar a dinamicidade requerida para uma tecnologia 4.0? Nós sabemos que a tecnologia não é só ela, mas ela precisa da parte software, ela precisa do pessoal e do avanço da apropriação dessas tecnologias na região. Mas você responde isso depois das apresentações. Nós vamos passar imediatamente a palavra para o João Paulo Barreto, que agradeço desde já. João Paulo, é com você. Boa tarde a todos, boa tarde, professores, de história aberto, conheço. Inicialmente, como já fui apresentado, eu sou indígena do Alto Rio Negro, detenimento tucano, eu sou graduado de filosofia, mestre e doutorado de antropologia pela UFAM. Nesse momento, é super importante para mim e para os povos indígenas. Portanto, aqui fica mais uma vez do agradecimento. Como indígena, eu vou falar na minha posição de ser indígena. Na medida em que peço a cada pesquisador, peço a cada doutores da ciência que, minimamente, despojem um pouco das teorias e dos conceitos da ciência. Porque o que eu vou falar aqui é outro modelo. É outro modelo de conhecimento, de relações e de conceitos. Portanto, um conceito epistemológico indígena. não dá para a gente falar da Amazônia sem considerar esses povos que já estão presentes, conforme dados arqueológicos, Eurico Miller, 13 mil anos. Não dá para a gente falar da Amazônia sem considerar os povos ribeirinhos, os povos quilombolas, os povos que habitam nessa grande Amazônia. Nós, povos indígenas, estamos manejando esse lugar, esse espaço, estamos falando da Amazônia, todo esse tempo de 13 mil anos. Manejando a floresta, manejando os rios, manejando as terras, manejando o cosmos, desenvolvendo tecnologias, arquitetura, cerâmica, cuidado do corpo e todo esse conjunto que uma sociedade ou um povo tem de melhor de conhecimento. Portanto, falar aqui com vocês é tentativa de dialogar de forma simétrica esses conhecimentos. considerando que os conhecimentos dos povos indígenas, para começar, sempre foi a matéria-prima da sistematização da ciência. Por outro lado, a ciência sempre olhou os conhecimentos dos indígenas como de segunda categoria. Então, o que eu digo aqui é apenas um tiragosto porque é o começo, penso, começo de um diálogo. Então, nós, ao longo desse contato com o Ocidente, menos de 520 anos, nós fomos obrigados a negar esses nossos conceitos, essa nossa epistemologia. Nós fomos obrigados a negar para começar a nossa língua, falar a nossa língua, nossa cultura, nossas concepções e os nossos especialistas, que são conhecidos como pagés, que são produtores de conhecimento e mediadores de relação cosmopolítica. Nesse sentido, não dá para a gente pensar uma floresta sem povos e uma floresta como se não tivesse uma agencialidade própria. Daí, eu quero dizer que os povos indígenas têm uma concepção de que todas as coisas têm sua agencialidade. Esse é o princípio básico para construir para nós uma relação equilibrada, não só equilibrada na relação social, política, mas equilibrada em todas as dimensões. Portanto, nós, povos indígenas, estamos desenvolvendo e relacionando com tudo isso a partir das nossas concepções, que são, primeiro, considerar que o mundo terrestre, todas elas, é habitada por seres. A ciência não vai entender isso, mas vai entender na medida que fizeram o esforço de entender essa Covid-19 que está assolando o mundo. Que nós somos levados à tentativa de eximirmos nossa culpa culpando os animais, os bichos, os morcegos, os porcos, os macacos. Quando surge uma doença como essa, a gente logo busca um culpado. Nesse sentido, para nós, povos indígenas, isso é uma consequência dessa má relação, dessa má comunicação que nós estamos construindo. portanto, falar da floresta é falar dos conhecimentos indígenas, como eu tenho dito. Como que nós, povos indígenas, concebemos a terra, a floresta, e como que nós extraímos ou tiramos daí tudo que nos precisa. Portanto, como já foi falado pelo professor, o desafio maior é isso, como conciliar essa tecnologia, essas teorias ou esses conhecimentos que nós construímos dentro das instituições de pesquisa, de produtores de conhecimento do modelo ocidental com o nosso modelo indígena. Como eu falei, são teorias, são conhecimentos distintos, são tecnologias de entender tecnologia de forma distinta. Nenhum nem outro é melhor e pior. São modelos de conhecimento. Então, nesse sentido, também devo dizer que ao longo desse período que a ciência está presente, tem desenvolvido, sim, vários esforços de desenvolver projetos e pesquisas nas comunidades indígenas. Levando em consideração essa epistemologia que eu acabo de dizer, no esforço de promover o diálogo com o conhecimento. Daí, eu devo citar, por exemplo, o IMPA, que desenvolve, que desenvolveu a questão de cogumelo com os guianomanos. Desenvolveu a pesquisa da cestaria e hoje, tem um grupo de pesquisadores que estão na minha região, no Alto Rio Negro, no Alto Rio Tiquié, pesquisando cogumelo, não somente levando em consideração o ponto de vista da ciência, mas sim levando em consideração o ponto de vista da ciência e também o ponto de vista dos povos indígenas, seus conceitos e sua epistemologia. Com isso, tem várias outras iniciativas que estão surgindo pela UFAM, pela UEA, até mesmo pelas ONGs. Daí, o desafio que está à nossa frente, ao nosso ver, indígena, que todo o tempo estamos falando para a sociedade de que nós precisamos repensar as nossas relações. Aqui, eu proponho só não pensar atender grandes corporações grandes empresas, grandes negócios. Aqui, eu proponho que os povos indígenas, que os povos quilombolas e ribeirinhos sejam levados a sério a sua epistemologia e as diferenças. Como eu disse, é muito bom saborear para cacar. Quem desenvolveu a tecnologia para chegar a esse nível do tucupi foram os povos indígenas. Então, precisamos considerar o nosso conhecimento que não está fundamentado somente na questão química, na questão objetiva. Para nós, vai muito mais além. Aqui, eu vou citar um exemplo. Um tempo atrás, alguns décadas atrás, veio aqui, em Manaus, um pesquisador, um médico renomado, e saiu aí perguntando em torno de Manaus sobre remédios, plantas medicinais. Eles foram informando, não, essa planta é boa para dor de barriga, não, essa planta é boa para isso, para aquilo. Ele levou para o laboratório e fez todo o trabalho de análise química e foi dizendo, os índios disseram isso, mas não tem nada que tem sido ativo aqui, não tem nada de substâncias que cure. Os índios falaram isso. é claro, o modo de a gente fazer, produzir remédio não está no laboratório. Para produzir um remédio que apelidaram de garrafada, não é pegar e ir ali pegando quimicamente, misturando, extraindo princípios curativos, não. Envolve uma especialidade avançada em conhecimento tecnológico sofisticadíssimo. O que começa com o corpo? A pessoa que vai produzir remédio X, primeiro tem que passar por uma dieta. A obsessão sexual, o horário, a mistura, o tempo, a dieta, como falei, todo esse conjunto de comportamento produz um remédio. Portanto, repito, nós estamos falando, eu estou falando, um modelo de entender as coisas diferente do modelo da ciência. Então, com isso, precisamos de tecnologia, sim. Uma tecnologia que seja capaz de dialogar com essas diferenças de compreensão e dizer que nós estamos prontos para dialogar, que nós estamos abertos para dialogar, desde que seja simetricamente, porque nós temos conceitos, nós temos, como falei, 13 mil anos, estamos manejando, estamos aqui vivos. De repente, surge um Covid-19 e assola todo mundo. Ninguém sabe o remédio. E, ressaltar que nós fomos obrigados a negar, como falei, esse nosso conhecimento durante esse período, décadas, e agora viramos dependentes químicos. A gente vive agora dependendo da química, da ciência, assim como verdade. Estamos esquecendo os nossos conhecimentos. Então, essa é uma grande questão que precisa ser debatida e levantada várias questões. Portanto, nós, um grupo de pesquisadores indígenas do NEAI, do Programa de Pós-Graduação, um grupo que propôs que SBPC lutasse para criar um centro indígena de pesquisa, tecnologia e inovação. o que seria isso? É exatamente o que acabo de falar, que pudesse ter um espaço de diálogo para desenvolver inovação, levando em consideração a tecnologia, o conceito da ciência e conceitos indígenas ou quilombolas. para terminar, precisamos caminhar. Talvez seja a primeira vez que o indígena está aqui falando com grandes pesquisadores, renomados, respeitados. Então, é isso que eu trago e dizer obrigado por essa oportunidade. João Paulo, muito obrigado. Excelente as suas colocações. Também impõe a gente um conjunto importante de reflexões nesse momento, nesse cenário que vivemos hoje. muito obrigado por ter aceito o nosso convite e também por essa excelente apresentação. Eu queria deixar você para pensar depois da apresentação do próximo palestrante, o professor Jolie, a seguinte questão. O que é cooperação para o povo tucano? O que é ciência para o povo tucano? Como fazer uma revolução nesse processo e tornar esse conhecimento de longo prazo, quase 13 mil anos, que vocês coletaram para que nós possamos avançar para um momento de maior equilíbrio no uso dos recursos naturais que nós temos na Amazônia. Por 13 mil anos, houve uma interação dos povos da floresta muito cuidadosa de uma maneira geral com a floresta. E recentemente a gente vê um conjunto imenso de problemas acontecendo. Como nós podemos cooperar para que essas informações possam permear o mundo moderno, a sociedade moderna, respeitando as diferentes convicções, as diferentes culturas. Você nos responde isso depois da apresentação do professor Jolie. Por enquanto, muito obrigado. Professor Jolie, é com você. Muito obrigado. Professor Jolie. Boa tarde. Obrigado à academia. pelo convite, pela oportunidade de poder estar participando deste webinar. em primeiro lugar, eu gostaria de destacar, não posso deixar de mencionar, que o Conselho Nacional da Amazônia, que tem, entre outras responsabilidades, a de coordenar e acompanhar a implementação das políticas públicas relacionadas à Amazônia, não ter a participação de instituições de pesquisa da Amazônia, como o Museu Géldio, o IMPA, a Mirauá e as federais do Pará, do Amazonas e do Acre. E, mais ainda, não ter representantes dos povos amazônicos, como acabou de dizer o João Paulo, que tem um conhecimento milenar sobre a biodiversidade amazônica e a sua utilização de uma forma sustentável. Sem ciência e sem conhecimentos tradicionais, não há bioeconomia. A bioeconomia, que eu acho que é uma palavra, uma designação que está se tornando muito popular, mas cujo conceito nem sempre traduz o que realmente foi pensado e foi elaborado nos últimos 40 anos sobre essa terminologia. A bioeconomia não é simplesmente transportarmos o nosso modelo forte de investimento que exige um retorno rápido e que é medido pelos economistas com estatísticas oficiais de empregos gerados, empresas abertas, número de impostos recolhidos, mas, sim, como que a gente coloca as questões de qualidade de vida e desenvolvimento social e bem-estar nessa equação. Eu acho que adotar conceitos de sustentabilidade socioambiental é absolutamente fundamental para que, de fato, a gente tenha uma bioeconomia. uma bioeconomia que vai envolver as tradições, a cultura regional, que vai envolver os povos amazônicos e eles não sejam simplesmente espectadores de uma novidade que se traz em termos de estabelecermos cadeias produtivas sem o envolvimento desse conhecimento tradicional que é fundamental. Como disse o João Paulo e o Val ressaltou na pergunta que ele, na colocação dele, nós precisamos promover essa integração entre o que existe de conhecimento tradicional com o desenvolvimento tecnológico que transforme esses processos em processos mais eficientes e que, de fato, traga um retorno para a população que vive na Amazônia, a Amazônia é a única região do país onde a gente ainda tem 30% da população vivendo na região, na zona rural, que tenha esses povos, tenham a sua qualidade de vida melhorada. A margem de lucro não pode ser medida apenas do ponto de vista monetário, porque se nós medirmos apenas do ponto de vista monetário, talvez a conclusão de um economista é de que isso não é viável economicamente. Nós precisamos incluir nesta contabilidade a qualidade de vida, a melhoria, o bem-estar, a relação de manutenção das condições da cultura tradicional e as novidades que podem, de fato, melhorar a vida. Não é preciso termos populações ribeirinhas abandonadas e sem acesso à energia elétrica como temos hoje, porque teríamos perfeitamente a possibilidade de instalarmos unidades locais de produção fotovoltaica ou outras fontes de energia que podem ser utilizadas. Há algum tempo atrás, um economista visitou Mamirauá e ficou surpreso, porque ele encontrou as comunidades ribeirinhas, com seu modo de vida tradicional, com sua organização tradicional. E o que ele estava imaginando era uma organização muito mais, casas muito mais sofisticadas, no padrão da cidade, e não foi e não foi aquilo que ele encontrou. E só depois de uma apresentação formal de dados é que ele foi perceber que aquela população ali estava vivendo uma realidade nova. Você tinha tido uma redução significativa de mortalidade infantil, que as pessoas estavam obtendo uma renda que era 130% superior à que tinham antes, e que a maioria das famílias tinha aquela casinha pequena desprovida de imóveis como um traço da sua forma de viver, da sua cultura. Mas a maioria deles, ali na região de Mamirauá, tem também uma casa na cidade onde vivem os mais jovens, que podem frequentar a escola e que têm todas as facilidades de uma casa urbana. Então, como é que nós casamos isso? Então, existem vários produtos, que são emblemáticos. O professor, meu colega Carlos Nobre, apresentou em detalhes o caso do açaí, que é realmente um caso de bastante sucesso, mas há outros casos que funcionam e estão dando bastante certo também alguns deles há muito tempo. a gente precisa entender que nós não temos que trazer e impor um conhecimento nosso de ciência ocidental para essas populações tradicionais. o que nós temos que fazer é integrar esses conhecimentos e você precisa então as comunidades também vão fazer concessões, vão mudar um pouco sua forma de vida, ou seja, nós vamos encontrar um ponto de equilíbrio para realmente fazer isso funcionar. Isso tanto faz se a gente esteja falando de Mamirauá, se a gente esteja falando dos indígenas que produzem Guaraná em Maués ou se a gente esteja falando dos caranguejeiras dos manguezais da Amazônia. As tecnologias que vêm sendo utilizadas em Mamirauá e eu estou usando o Mamirauá como um dos exemplos de uma sustentabilidade que está dando muito certo, elas também podem ser utilizadas por outras comunidades, mas também por pequenos e grandes empresários que adotem esses modos, essas cadeias ajustadas pelas limitações impostas pela biodiversidade. Ou seja, eles não podem imaginar que você vai ter um retorno muito rápido, que você vai ter um lucro monetário muito elevado. A lei de Mamirauá que começou um processo com 42 pescadores em quatro comunidades e que hoje envolve 1.590 pescadores e 43 comunidades, essa renda que eles têm hoje de maneira sustentável participativa oriundo da pesca é a renda na época da pesca, na época em que ela ocorre. Mas você precisa pensar em atividades ao longo de um ano todo. Você tem um período concentrado que pode ser muito lucrativo quando você tem a pesca que em geral de outubro a dezembro, mas você precisa de ter as atividades e é exatamente essa procura de alternativas, seja de artesanato, seja de desenvolvimento de novas tecnologias. já se tentou por exemplo a questão de produzir o pirarucu salgado na forma semelhante ao bacalhau, mas isso infelizmente não foi para frente porque foi muito mal dimensionado no início. Outros bons exemplos que deram certo e que funcionam há muito tempo é a questão do Guaraná que é da região de Maués. Maués recebeu há dois anos atrás a indicação de origem geográfica que agregou valor ao Guaraná de lá. São mais ou menos 2.800 pequenos agricultores caboclos e indígenas que trabalham com tecnologia desenvolvida pela Embrapa para a utilização de mudas clonais e que vendem a sua produção principalmente para a Ambeck mas também para uma parte menor para a Coca-Cola. E nas propriedades onde você tem boa produtividade onde a questão da assistência técnica tem funcionado elas dão um retorno anual da hora de 1.700 reais por hectare e como a gente viu nas figuras apresentadas pelo Carlos Novo é um retorno muito maior do que aquele retorno que você tiver se você tivesse criando gado por exemplo. Mas a questão é que você realmente precisa investir nessas tecnologias novas que estão sendo repassadas e utilizando o conhecimento tradicional para o manejo de manutenção das plantas para que você de fato consiga obter um rendimento porque se você tem que ter pelo menos 400 quilos por hectare para que seja viável seja rentável e o preço de mercado precisa estar em torno de no mínimo 20 reais por quilo. Isso nem sempre acontece no pico da produção às vezes o preço é mais baixo mas também já há desenvolvimento de sistemas para manter a rama seca torrada do Guaraná esperando a melhora de mercado. Outros exemplos que também vieram da Amazônia que tem sido utilizados a pupunha a castanha do Brasil o cupuaçu que o Carlos também mencionou para a produção do cupulate que é um chocolate muito semelhante em textura ao chocolate do cacau mas que tem muito mais aminoácidos e é muito menos calórico. E há outros produtos como abacaba o bacturio o camu-camu que ainda precisam ganhar escala. Agora o que a gente tem observado que está acontecendo é que algumas desses cultivos hoje não são não é mais a região norte a principal produtora esses cultivos saíram da região norte por exemplo hoje a maior produção de Guaraná se dá na Bahia e de pupunha se dá no estado de São Paulo e também no estado da Bahia. Então como a gente pode aumentar tecnologicamente e usando os conhecimentos existentes a produtividade para que a gente torne volte a tornar a região o principal produtor. mas sem dúvida uma das mais conhecidas histórias de sucesso na utilização do conhecimento tradicional e produtos da Amazônia é o que vem fazendo a Natura. A Natura usa os princípios ativos de plantas amazônicas a maior parte desses princípios foram fazer um parte do conhecimento tradicional hoje você tem mais de 5 mil famílias organizadas em cooperativas que trabalham com a Natura a Natura remunera essas comunidades não só pelos insumos adquiridos mas também pela repartição de benefícios como prevê a lei da biodiversidade pelo uso de imagem pelo apoio e infraestrutura pela capacitação ou seja a Natura tem investido por ano 1,8 bilhões de reais na obtenção e na produção na extração de óleos dos produtos da região amazônica que são utilizados e a visão da Natura é de aumentar ainda mais hoje ela chega a um pouco menos de 20% do produto final são insumos que vêm da região e a meta é de atingir 30% num prazo de até 2025 e esse investimento que é feito na região acaba gerando a conservação de mais ou menos 2 bilhões de hectares porque são as áreas que são utilizadas para a produção ou seja de açaí ou castanha do Brasil ou copaí bandirova ou uva e a priprioca que são extraídas a priprioca é interessante porque ela a extração se faz do rizoma dela ela é uma planta herbácea parecida com uma gramínea da família das sicaráceas e o que se utiliza o rizoma que hoje tem se desenvolvido o cultivo da priprioca o que aumenta a sua disponibilidade e você precisa ter uma cadeia que garanta a compra e a absorção disso mas a diversidade de moléculas de cada uma das espécies amazônicas sejam animais sejam plantas ou sejam micro-organismos contém é enorme e nós praticamente não utilizamos esse recurso a primeira tentativa de explorar em larga escala foi a Bioamazônia que foi uma associação brasileira para o uso sustentável da biodiversidade criada em 1998 ligada ao programa brasileiro de ecologia molecular para uso sustentável da biodiversidade da Amazônia mas a Bioamazônia fez um contrato de parceria com uma multinacional estrangeira sediada na Suíça cedendo acesso e uso exclusivo de organismos sejam vegetais sejam de micro-organismos no território amazônico isso obviamente foi muito criticado acabou se fechando isso e se criou como o Val já mencionou o Centro Brasileiro Centro de Biotecnologia da Amazônia o CBA que pela sua figura jurídica por ter inicialmente pertencer a três ministérios depois ficar sendo meio que empurrado de um ministério para o outro ele nunca conseguiu de fato decolar nunca conseguiu de fato dar os resultados esperados ficou patinando no tempo e eu acho que essa é uma iniciativa que precisava ser retomada mas ela precisava ser retomada de uma maneira consistente envolvendo a ciência da Amazônia recentemente hoje ela está ligada a SUFRAMA o secretário da SUFRAMA que é responsável pelo CBA deu uma declaração que queremos os melhores caras do mundo para ajudar as empresas aqui precisamos atrair universidades americanas como Stanford e MIT para ajudar a desenvolvê-lo ignorando o enorme conhecimento sobre a biodiversidade amazônica que existem nas instituições de pesquisa da região e nos conhecimentos tradicionais e eu paro por aqui e fico aberto para o debate Fantástico Joli muito bom quero de pronto lhe agradecer por essas por essas palavras todas e de fato eu talvez como você acreditava muito no conselho da Amazônia porque a coisa distribuída pelos diferentes ministérios acabava resultando num monte de cabeçada cabeça de um contra cabeça do outro e era uma confusão danada achei que a gente pudesse ter sobre uma coordenação única um projeto diferente para o trabalho na Amazônia pelo que eu estou vendo a situação complicou ainda mais e a gente está acompanhando isso aqui no dia a dia penso também que as suas colocações sobre a questão da integração dos conhecimentos é fundamental e aqui eu quero deixar para você uma ouvir de você uma reflexão sobre qual é o futuro da biodiversidade que a gente tem na Amazônia é possível compatibilizar esse interesse pela geração de renda espalhado pelo mundo inteiro não só no Brasil os demais países amazônicos mas no mundo inteiro com a conservação daquilo que a gente tem nas florestas várias florestas do mundo acabaram desaparecendo será que esse é o futuro também da Amazônia por conta desse enorme interesse que existe internacional com relação ao que a gente tem na floresta um colega nosso da academia do Rio de Janeiro nos disse um tempo atrás a química é capaz de sintetizar quase tudo a única coisa que a química não é capaz de sintetizar é a felicidade portanto se a gente não avançar e conhecer a floresta pelo menos as informações que a gente tem na floresta será que nós temos tempo ainda diante dessa pressão toda que avança sobre a floresta deixo essa reflexão para a sua intervenção a seguir nesse momento então eu volto com o Carlos Nobre para a gente poder ouvi-lo com relação a questão da educação que deixei anteriormente para ele Carlos por favor Adalberto em primeiro lugar parabéns às belíssimas apresentações do João Paulo Barreto e do Carlos Jolie Carlos Jolie eu conheço há 30 anos e João Paulo conheci hoje parabéns vamos voltar você já mencionou na sua introdução Adalberto o famoso histórico documento da Academia Brasileira de Ciências que eu também tive uma enorme satisfação de participar de 2008 pedindo uma revolução científica e tecnológica para salvar a Amazônia e aquele documento fez um mapeamento de quão desproporcional era o investimento em ciência e tecnologia dos investimentos públicos principalmente na Amazônia brasileira em relação a outras partes do Brasil e naquele documento já mostrava por exemplo a Amazônia tinha 2% dos doutores 10% da população isso em 2008 eu não acompanhei os números recentes e nós concluímos aquele documento você lembra Adalberto propondo para que todas as instituições pelas o governo federal fundações de amparo a pesquisa em todo o Brasil contribuíssem para reduzir essa disparidade e nós tínhamos feito uma conta aproximada naquele documento que seria realmente nós precisaríamos algo assim como 1 bilhão de dólares por ano para a ciência e tecnologia da Amazônia você lembra desse número E eu me lembro que eu e o professor Jacopales fomos levar essas ideias em Brasília almoçamos com o ministro do meio ambiente com o ministro da ciência e tecnologia não teve muita repercussão não teve muita repercussão eu conversei com o então diretor científico da FAPESP em 2008 não teve repercussão também eu acho que naquela época pelo menos existe uma enorme falta de visão uma enorme falta de visão da importância de investir em ciência e tecnologia investir em ciência básica nas universidades nos institutos de pesquisa reforçar muito a quantidade de pesquisadores para a Amazônia na Amazônia e esse quadro infelizmente Adalberto não mudou isso era um documento de 2008 eu me lembro na época que eu trabalhei no ministério da ciência e tecnologia no ano que o professor Jolie estava trabalhando conosco nós fizemos uma proposta de da construção de um grande parque tecnológico e por razões diversas que eu não vou me alongar aqui o recurso que foi destinado para isso o professor Jolie ajudou a desenhar o que seria essa instituição que traria tudo ali junto também o conhecimento tradicional muitas das coisas que o professor Jolie descreveu aqui esse parque tecnológico seria um ele avançaria muito em todas essas linhas não infelizmente aquilo não não houve apoio político ali no ministério então quer dizer é uma coisa assim que nos faz realmente pensar muito essa falta de visão da importância do investimento em ciência e tecnologia para nós salvarmos a Amazônia para desenvolvermos essa nova bioeconomia de floresta em pé logicamente valorizando muitos conhecimentos tradicionais como aqui muito bem dito então nós temos que disruptivamente mudar isso no Brasil mudar isso no Brasil não há como imaginar essa nova bioeconomia a preservação da biodiversidade a preservação da Amazônia para evitar a savanização para evitar o risco das mudanças climáticas a estabilidade climática que a Amazônia produz para a Amazônia para o resto do Brasil tudo isso precisa ser embasado em muito conhecimento de ciência e tecnologia então esse é um fator fundamental nós temos realmente que alterar esse jogo nós temos que investir o Brasil e os países amazônicos tem que investir muito mais em ciência e tecnologia na Amazônia o Carlos Jolie deu o bom exemplo da Natura mas nós somos muito mais nós temos no Brasil essa enorme deficiência que o setor privado investe um valor muito pequeno em pesquisa e desenvolvimento 85% da pesquisa aplicada para um produto novo para um conhecimento novo chegar e beneficiar a sociedade inclusive através do mercado é feito por laboratórios de pesquisa e desenvolvimento do setor privado no mundo desenvolvido no Brasil não é esse número tem belíssimos exemplos então nós precisamos esses dois fatores realmente alterar quando recentemente eu fiquei sabendo que o orçamento do INPA está em 10 milhões de dólares é uma coisa inaceitável inaceitável cair o orçamento como caíram praticamente todas as instituições que detêm do governo federal nos últimos 5 anos 2013 foi o ano máximo de investimento em ciência e tecnologia do governo federal em 2020 é 50% daquele investimento quer dizer nós estamos indo para um buraco se nós não mudarmos e principalmente para a Amazônia então nós temos que realmente fazer um movimento muito forte a Academia Brasileira de Ciência SBPC vem lutando muito para isso mas precisa ser um movimento que envolva a sociedade e também nós temos que atrair novas novas cabeças do mundo empresarial que essas cabeças entendam que precisam também investir em pesquisa aplicada em parceria também com conhecimento tradicional e um pouco do projeto Amazônia 4.0 é tentar despertar esse sentimento em todos os setores mas especialmente no setor privado que esse investimento é fundamental para salvar a Amazônia essas minhas considerações Obrigado Carlos muito obrigado João Paulo o que você tem a dizer com relação a questão que lhe reformulei sobre cooperação mais uma vez obrigado devo dizer que que a ciência e como poderia ser a cooperação eu gostei muito quando foi colocado que a ciência ou a química é capaz de manipular quase tudo quase esse quase é fundamental que nós nosso conhecimento também temos esse limite a ciência está dizendo também esse limite portanto talvez seja nosso ponto de partida porque do ponto de vista indígena a ciência é um modelo de conhecimento nosso modelo também é outro marcado onde nós temos limites daí que entra a importância desse diálogo de tecnologias conceituais portanto o primeiro ponto eu diria para a gente abrir a cooperação de forma simétrica seria a própria descolonização do pensamento para lidar com a população de vida primeiro você tem que estar aberto assim tem que estar aberto aí eu quero trazer um modelo do próprio INPA e outros modelos que existem iniciativas bem sucedidas que é um pouco nesse livro do INPA que é uma equipe que eu conheço que eu conheço bem a doutora Noêmia que traz um estudo uma pesquisa sobre cogumelo que coloca nomes de cogumelo nome científico que é universal e nome em de ano humano esse é um passo grande é um modelo é um jeito outro nós povos indígena a gente sabe muito muito mesmo muita coisa aí eu trago mais uma vez essa mesma experiência dessa equipe da professora Noêmia deve dizer que essa fibra esse fiozinho aqui que muita gente achava que era plástico era fungo hoje o mundo conhece mas isso aqui já está 13 mil anos ou até mais conhecido então são exemplos que eu trago da própria ciência do próprio coração da ciência assim tem vários outros exemplos então dizer que o conceito da terra para os povos indígenas é dizer que terra é uma casa onde habitam pessoas para ver para para fazer o derrubado para o roçado você tem que pedir licença dessas pessoas que habitam nessa terra porque senão vão ter que atacar e você vai sofrer o teu corpo vai sofrer portanto para tirar madeira tem que pedir licença porque você está destruindo a casa daquele ser daquela pessoa e a ciência tem dificuldade de entender isso aí eu trago um exemplo mais um exemplo e aconteceu comigo com minha família que minha sobrinha veio aqui se trata da picada de cobra primeira coisa que os médicos queriam fazer foi aputar o pé da minha sobrinha daí nós entramos com o outro propósito dizendo assim bom a população que seja o último caso mas vamos tentar fazer um tratamento conjunto tanto a medicina quanto a medicina começou uma grande confusão o médico não queria entender disse ainda que ele não permitiria a entrada de um pai agendê do hospital porque é porque ele podia entrar com fumaça com dança com malacá com som de tambor isso o que né eu falei a produtora está certa você assiste muito o pai do boi bumbar a gente com os indígenas a gente não cura boi a gente come o boi ou seja esse imaginário por isso que eu falei descolonizar esse imaginário é necessário né daí tem várias possibilidades de cooperação essa eu acho que estamos afinados nessa conversa que o professor Carlos e o professor Carlos estão falando a mesma coisa precisamos entender um ao outro para a gente construir algo novo então para mim algo novo significa entender o conceito da ciência e a ciência entender o conceito indígena para poder promover esse equilíbrio que está no escândalo daí nós temos vários exemplos então muito obrigado João Paulo excelente muito bom muito obrigado Joli por favor suas considerações em seguida eu vou passar aqui pela lista dos que levantaram a mão aqui para fazer questões para vocês e também eu recebi uma série de outras perguntas aqui talvez a gente não possa responder todas nesse momento que a gente tem que encerrar às 17 horas mas 17 horas acho que daqui de Manaus 18 pois é esse Brasil é tão grande mas Joli por favor suas considerações eu queria voltar exatamente no que o João Paulo frisou que a química consegue sintetizar tudo quase tudo e eu acho que a enorme diferença é que você consegue avançar muito mais rápido se você tem um modelo de molécula que foi selecionado ao longo de milhões de anos de evolução e essa é a que se procura com a química de produtos naturais você identificar moléculas que podem ser utilizadas para novos alimentos para novos fármacos mas veja no século 19 o Brasil tinha uma patente baseada em produtos da nossa flora nativa que era a patente em cima do curare no século 20 nós não registramos nenhuma patente zero e no século 21 a gente já tem uma que é da cheflã que de novo é baseado em uma planta brasileira e que foi todo o processo desenvolvido aqui pelo grupo lá de Santa Catarina por 15 anos nós tivemos a vigência de uma legislação de acesso a recursos genéticos que era uma marra que impediu a pesquisa que impediu o desenvolvimento dessa área e aí você tem muita razão dizer que de uma maneira geral esse setor da indústria no Brasil praticamente não investe em pesquisa e desenvolvimento o investimento é feito basicamente em produção em cópia de moléculas já existentes para produção de genéticos nós não temos pesquisa desenvolvida aqui e a universidade os institutos de pesquisa conseguem fazer os testes iniciais acham a molécula líder conseguem identificá-la conseguem fazer a sua estrutura inclusive tridimensional conseguem fazer as modificações mudando um radical para cá e outro para lá que vão aumentar a sua eficiência mas elas não conseguem passar para as etapas posteriores porque as etapas posteriores são muito caras então nós temos uma incidão de teses de trabalhos publicados que descrevem estrutura de moléculas que potencialmente podem ser interessantes e que não estão sendo utilizadas até 20 anos atrás essas publicações eram utilizadas no exterior por multinacionais ou por farmacêuticas estrangeiras que então produziam os seus remédios aconteceu com o caso do veneno da jararaca então é uma patente nossa é um remédio importantíssimo para controle de pressão mas não é uma patente nossa eu acho que agora que aparentemente estamos em dia de aprovar o protocolo de Nagoya a Câmara aprovou o protocolo há três semanas atrás está agora no Senado levou só oito anos na Câmara ficou paradinho nem a comissão que foi criada para discutir havia se reunido mas repentinamente há um interesse por quê? porque nós somos os maiores beneficiados com o protocolo e aí essas questões como acontecia no passado deixarão de acontecer e a pesquisa vai ser estimulada eu continuo achando a biodiversidade é nosso enorme modelo e é nela que a gente vai encontrar as estruturas que nós precisamos melhorar e replicar sintetizar não depender da extração continuamente para ser capaz de sintetizar e ter novos medicamentos eu não tenho a menor dúvida de que isso vai acontecer mas lembrando Gilberto Mestrinho é preciso ter musia é isso mesmo obrigado Jolie eu tenho dois inscritos aqui pelo chat que é a professora Helena Nader primeiro por favor rapidamente parabéns ao Carlos Nobre parabéns parabéns ao João Paulo parabéns ao Jolie eu quero de fato parabenizar a academia por esse tema extremamente relevante e colocar dois pontos a o que o João Paulo nos trouxe me lembrou inclusive quando a gente discute a parceria entre a ciência a nossa ciência não a ciência milenar dos indígenas em relação ao hemisfério norte e nós queremos simetria então João Paulo eu concordo com você nós temos que ter a simetria porque os conhecimentos tradicionais que vocês têm a cultura e esse diálogo com a floresta vocês nos trouxeram um bem e nós chamados homens brancos estamos buscando a destruição desse bem então eu quero te agradecer e dizer e aí é uma pergunta para os três que me preocupa muito a gente ainda está com uma legislação muito melhor do que era mas muito nocivo ainda a pirataria está acontecendo e não é a pirataria brasileira pirataria do exterior e mais ainda como que nós vamos regulamentar como é quando que a gente eu lutei muito para que se tivesse parte dos recursos fossem voltados para se criar junto a lei dos conhecimentos tradicionais e biodiversidade uma proteção para o conhecimento indígena os pagamentos e isso está tudo está tudo muito solto então eu acho que nós precisaríamos ter um outro debate para de fato ver como é que a gente pode garantir que não esteja não tenha apropriação sem o devido retorno a quem de direito porque muitos já levaram conhecimento muitos o próprio açaí maior produtor quem ganha dinheiro com açaí é o americano como é que a gente deixa isso acontecer então era mais um comentário agradecer e parabenizar Adalberto e aos três palestrantes e academia peço peço ao Carlos Jolie Carlos Nobre e João Paulo que sejam breves nas suas observações porque eu tenho uma tonelada de perguntas aqui faz três Adalberto no caso seu e do Luiz que é o seguinte aqui já peço ao Luiz que se prepare nós vamos responder individualmente depois vamos fazer três perguntas juntas Carlos Jolie Carlos Nobre e João Paulo por favor em primeiro lugar olha meus agradecimentos imensos a vocês três pelas palestras que deram espetaculares eu acho que foram extremamente pedagógicas e no meu caso foram emocionantes eu fiquei emocionado com o que vocês mostraram com essa grande potencialidade da região com essas possibilidades de colaboração simétrica com povos indígenas e sobre isso eu quero até manifestar uma preocupação porque eu acho que nós temos muito a aprender dos povos indígenas com relação à civilização mesmo acho que a civilização chamada civilização humana fora da floresta está em cheque com essa pandemia que estamos vivendo então acho que é o momento de refletir como essa civilização tem se desenvolvido como ela tem se comportado em relação ao planeta e fazer isso antes que seja tarde mais porque o planeta existia antes de nós e continuará existindo mesmo se a espécie humana for extinta então essas considerações aí são muito importantes porque elas levam uma nova compreensão de uma possibilidade de um novo tipo de civilização eu me lembro em 2010 quando ocorreu a quarta conferência nacional de ciência tecnologia e inovação houve uma palestra do Igrasiz Irvinassi Saks que foi feita em Brasília ele não pôde participar da conferência em si mas houve reuniões preparatórias antes ele participou de uma delas uma palestra fantástica em que ele falava da esperança que ele tinha de que Brasil e Índia viessem a ser exemplos de uma nova biocivilização eu não sei se hoje em dia ele faria mesmo a palestra com igual esperança tendo a visto o que aconteceu desde então mas foi uma palestra muito forte e eu entendo que o que vocês três falaram tem muito a ver com isso com essa possibilidade essa potencialidade do Brasil de se transformar em um exemplo de biocivilização só que para isso é preciso ter muita paciência muita resistência e muita luta pelo que nós estamos vendo por aí então as perguntas que eu queria fazer para vocês são duas perguntas de fato primeiro vocês falaram muito desses produtos como o açaí e outros produtos da Amazônia e também da utilização de produtos da Amazônia para cosméticos pela natura como é que vocês veem a possibilidade de nós termos uma biotecnologia de fato baseada em biofármacos vindos das plantas naturais o Jolie tocou nisso falou dos trabalhos teóricos publicados mas faltam empresas no Brasil os exemplos são muito pequenos um deles foi dado agora a Cheflam que aliás foi produto do nosso colega lá de Santa Catarina que descobriu esse princípio ativo João Calixto mas como é que nós evoluímos na direção de uma bioeconomia baseada em biofármacos não apenas no açaí não apenas desses outros produtos na castanha do Pará mas realmente biofármacos eu costumo dar o exemplo da bergenina que é vendida aqui no Brasil pelos laboratórios Merck purificada a mais que 95% e o preço da bergenina por miligrama é mais que 4 mil vezes o preço do ouro por miligrama então é uma riqueza fantástica então essa é uma pergunta que eu gostaria que vocês apontassem um caminho para isso ou uma esperança nesse sentido e a outra pergunta é sobre os países amazônicos como é que nessa questão do desmatamento como é que eles estão se comportando eu sei que existe uma coordenação até o Carlos Nobre é chair dessa coordenação é o painel de ciência para a Amazônia e viu o Carlos Nobre eu fico muito o Adalberto Valls está também representando a Academia Brasileira de Ciências lá eu fico muito orgulhoso que a Academia Brasileira de Ciências seja parte do comitê estratégico desse painel mas como estão esses outros países que a Amazônia pega também esses outros países inclusive a Goiânia francesa Peru Colômbia como é que está essa situação do desmatamento e da proteção da floresta nesses outros países então são as duas perguntas uma em relação a bioeconomia com biofármacos e a outra com relação aos outros países Amazônicos como está essa coordenação com eles Obrigado Luiz como a gente então avançou para a segunda pergunta vamos vamos obter as respostas aqui eu peço que sejam breves porque a gente tem outras perguntas Jolito em relação a colocação da Helena certamente a gente precisa de uma legislação melhor e a minha esperança está em que de fato o protocolo de Nagoya seja endossado pelo Congresso Nacional e seja ratificado então pelo país porque isso obrigará uma mudança na nossa legislação e tornará obrigatoriamente essa legislação muito mais respeitosa aos conhecimentos tradicionais e aos direitos que os países têm porque ela não vai mais se identificar que um determinado produto veio de tal farmacêutica ela vai identificar a origem da nossa molécula e aí o nosso conhecimento da nossa biodiversidade da genética da genômica da nossa biodiversidade vai ser importantíssimo para a gente identificar a origem e a partir daí ter direito à repartição de benefícios e isso é uma acho que é o grande avanço que a gente pode fazer nessa direção faço para o Carlos ou para o João Paulo João Paulo por favor João Paulo conecta conecta teu microfone Oi João Paulo liga teu microfone está ligado está ligado agora isso positivo de forma muito sintética devo dizer que esse problema da lei nós povos indígenas e na quilombola os povos não participam disso são as grandes corporações são as grandes empresas e as conglomerações que ditam essas leis a gente sabe que por trás de uma lei existe sempre pressão e nós povos indígenas assim quanto o Ribeirinho quanto os quilombolas nunca esteve nesse patamar de diálogo e de discussão que são complexos então em relação a isso eu tenho essa visão que poderíamos aperfeiçoar a partir desse diálogo que estamos construindo o segundo ponto sobre a possibilidade de farmacêutica então o conceito indígena não parte desse princípio do corpo biológico é um corpo que está relacionado e conectado com várias outras dimensões doenças para nós parte na consideração de que estamos em uma feia de relações relações trabalho relações com o todo que nós estamos construindo relações com a política relações com poderes de relações familiares então quando uma dessas relações desconectadas o corpo sofre o corpo traduz em doenças portanto no ano de 2017 nós ousamos criar exatamente centro de medicina indígena para mostrar para a sociedade como é que se concebe o corpo saúde do ponto de vista indígena a razão de a gente ter que criar centro de medicina indígena é isso mostrar que o especialista indígena em vez de manipular as coisas quimicamente ele manipula meta-quimicamente tem uma linguagem de comunicação com outros outros humanos que vivem no outro domingo sinteticamente é isso enquanto desmatamento a gente está aí com epidemia de desmatamento de garimpeiros quando se serve indígenas que estão nessa pandemia ou epidemia porque são exatamente madeireiros que estão lá na ponta são garimpeiros que estão lá na ponta assediando indígenas o estado está ausente lá a ciência está ausente lá então o desafio também é isso então eu levanto por enquanto Carlos por favor Carlos brevemente eu acho que em primeiro lugar é muito importante nós até da nossa ciência vamos dizer assim ciência ocidental que nós consigamos entender melhor a pandemia traz essa mensagem com clareza quer dizer há 13 mil anos os povos indígenas chegaram na Amazônia vivem e a Amazônia é um lugar possivelmente que tem o maior número de micro-organismos do mundo então esse equilíbrio entre humanos e um ambiente rico em biodiversidade inclusive esses micro-organismos e esse equilíbrio é muito importante nós entendermos o fato que a Amazônia não gerou nenhuma grande pandemia mundial tendo milhares e milhares de coronavírus e milhões de outros micro-organismos então eu acho que nós precisamos entender isso até entender o modo de vida tradicional indígena como que esse equilíbrio foi alcançado do ponto de vista biológico também esse é um aspecto importante a repartição de benefícios eu concordo ela está muito enviazada estivemos no Ministério da Ciência e Tecnologia quando se discutia esse a lei da repartição acesso e repartição de benefícios e de fato o valor que foi acordado e aprovado em lei é muito baixo entre 0,2 e 1% do lucro que uma empresa possa obter do conhecimento tradicional ou do acesso à biodiversidade é muito 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 baixo isso aí foi uma falha da legislação e certamente alguma coisa que teremos que corrigir não está muito para corrigir agora a ciência moderna do século XXI ela traz outras perspectivas no projeto Amazora 4.0 nesse laboratório que nós já desenhamos e esperamos começar a construir em breve de genômica hoje acessar fazer um sequenciamento genômico é uma ferramenta relativamente que pode ser feita por muitos grupos não é mais uma coisa que tem que ir para uma empresa de altíssima tecnologia na Suíça em algum lugar fora do Brasil então nós podemos trazer realmente um novo modo operando em que as populações tradicionais povos amazônicas e também toda toda a Amazônia possa se enriquecer com esse conhecimento esse é um ponto que tecnologias modernas também trazem por exemplo nós gostaríamos muito e já começamos uma conversa com lideranças achaninca de colocar um laboratório desses com a ciência nossa ocidental do lado de um laboratório de conhecimentos tradicionais como o povo achaninca está construindo chamado Yorenca então era muito importante nós também na ciência nossa e os líderes indígenas cientistas indígenas na ciência deles que nós possamos começar a entender muito mais como essas duas formas de conhecimento interagem e respondendo falar de biofármacos eu tenho um pouco mais dificuldade de falar cientificamente disso mas na questão dos países amazônicos Luiz o que nós temos visto nos últimos anos e até o pacto de Letícia do ano passado que foi uma espécie de uma resposta política governamental ao descontrole que nós estamos vendo do modelo de desenvolvimento da Amazônia destrutivo 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 e nada rentável faz nenhum sentido econômico o modelo de desenvolvimento da Amazônia histórico mas que expandiu muito nos últimos anos ele não tem nada a ver com a economia na minha opinião ele tem muito mais a ver com uma cultura de posse de terra uma cultura um valor cultural que muitos tem de ter milhares e milhares de hectares com meia dúzia de cabeças de gado isso é um valor cultural muito forte nas populações dos países amazônicos não só no Brasil muito forte no Brasil então nós precisamos realmente mudar o valor cultural e de fato no Brasil os desmatamentos vêm aumentando muito em 2015 explodiram em 2019 e 2020 Bolívia a mesma coisa Peru um pouco menos o único país que diminuiu o desmatamento em 2019 foi a Colômbia mas ela vinha explodindo o desmatamento depois da pacificação com as Farc o desmatamento explodiu na Colômbia e os países do norte tem uma taxa bem menor de desmatamento Guiana Suriname e Guiana Francesa Venezuela também desmatamentos altos então quer dizer realmente nós estamos indo para a beira do precipício então é muito importante essa mudança não só econômica mas é uma mudança de valor nós não podemos mais apoiar um modelo que não vê valor nenhum sócio econômico biológico cultural espiritual para os indígenas na imensa floresta amazônica obrigado Carlos eu vou eu vou ler três três perguntas que me chegaram aqui no celular e depois eu peço que vocês respondam brevemente nós vamos atender três perguntas que tem que vem pelo chat então vamos lá peço que sejam específicos da Marlúcia Martins para o João Paulo como você acha que a tecnologia levada para dentro da floresta poderá impactar o modo de vida e a cultura dos povos da floresta qual seria o custo cultural desta inovação o nosso colega acadêmico Fernando Galenbeck pergunta para você também João Paulo você pode falar um pouco sobre a sua epistemologia há escritos sobre ela e de Marina Suzuki para Jolie como tornar de fato esses programas de desenvolvimento green e os problemas referentes ao desmatamento e ao uso racional da floresta amazônica um assunto mais presente na sociedade brasileira Carlos Nobre eu vou ler mais uma quatro Ademir dos Santos professor Nobre qual o impacto de um projeto como este para o povo amazônico não haverá uma quebra de cultura como se tem visto na história peço que sejam muito breves para a gente atender o chat vamos lá Jolie Marina realmente esse é o trabalho que vem sendo envolvido eu acho que a SBPC tem feito um enorme esforço a academia também para trazer e colocar na pauta de discussões diárias essa questão de sustentabilidade da floresta amazônica infelizmente você tem pouco espaço na mídia em geral para essas discussões mas isso não quer dizer que a gente não esteja tentando há várias iniciativas uma delas chamada coalizão ciência-sociedade que tem publicado quase que semanalmente um ou dois artigos discutindo questões como essa que você coloca obrigado Jolie Carlos eu acho que essa questão é importante trazer altas tecnologias modernas tecnologias para os povos tradicionais principalmente indígenas ou quilombola ou ribeirinhos é uma questão que tem que respeitar totalmente a vontade desses povos no meu contato que eu tive com várias lideranças indígenas Yanomami Surui Achaninka Guajajara e outras Baniwa com líderes indígenas em que eu tive a oportunidade de conversar apresentar essas ideias todos os líderes eles não falaram que eles não querem ter nenhum acesso a modernas tecnologias todos eles usam celular moderno eles querem que as vilas os vilarejos indígenas estejam conectados com a internet eu não vou dizer que isso é uma visão geral de todo o povo indígena mas é também não é correto dizer que as lideranças indígenas os povos indígenas não querem se beneficiar das tecnologias que existem hoje que podem sim trazer melhor qualidade de vida mas é lógico sempre há que se respeitar a vontade dos povos indígenas inúmeros povos indígenas continuam isolados e temos que respeitá-los mas muitas lideranças indígenas elas manifestam por exemplo o Suruí Gazodá que faz parte desse nosso esforço do painel científico da Amazônia é um dos coautores ele na aldeia em Rondônia tem acesso à internet está em conexão está fazendo aulas remotas faz doutorado na Universidade de Rondônia então quer dizer é lógico isso é uma questão que tem que ser colocado na medida que os povos indígenas queiram se beneficiar por exemplo o Yanomami já estão produzindo uma semente de alta qualidade de cacau para um chocolate belíssimo os Baniwa fazem uma pimenta fantástica que já vendem em supermercados então isso é uma questão que tem que ser colocado e os povos indígenas tem que decidir soberanamente se eles querem acesso se eles querem utilizar essas tecnologias ou não obrigado Carlos João Paulo seja breve por favor ligue o microfone isso pronto impactos eram sim no ar como dizer que não entretanto com essa consciência como o professor Carlos acabou de colocá-lo uma coisa é eu ser obrigado a negar meus conhecimentos para absorver outros conhecimentos o que tem acontecido com a gente é isso agora na medida que a gente começa a dialogar simetricamente insisto nisso teremos sim mas impacto bem mais coerente por exemplo não impede alguém de usar meu celular aqui porque com ela que eu comunico com meu pai lá para a comunidade como profissional chegou mas eu falo na minha língua aí tem mãe e pai disso aqui então isso não diminuiu agora a nossa dificuldade é promover esse diálogo tecnologias que podem ser aproveitadas bem por exemplo eu estou já propondo alguém que quiser investir né a madeira no alto rio de Quier a nossa cultura está derrubando o morroçado de algumas quadras há milênios e essa madeira derrubada está indo para onde? para nenhum lugar se alguém investidor dissesse não vamos conciliar como de você lidão com a terra com a floresta de sempre mas aproveitando essa madeira a gente pode melhorar a qualidade de vida como o professor Carlos falou qualidade de vida em que? educação saúde em outros aspectos né então é isso que eu digo por isso que estamos dialogando aqui com pesquisadores de ciência a questão de epistemologia né nossa epistemologia está baseado em três grandes conceitos estilo com sé que foi chamado de mitologia barcésé que foi chamado de benzimento de barçamolim que foi chamado de ritual são conceitos traduzidos equivocadamente então daí a gente produziu essa coleção aqui de reflexividade indígena né pela universidade do programa de coordenação de antropologia né mais especificamente um grupo do núcleo de estudo da Amazônia Indígena estudos professores nós indígenas envolvidos muito obrigado João Paulo nós temos mais dez minutos no máximo eu quero ouvir as perguntas bem rapidamente da Maria Tereza Piedade Maitê da Shirley Freya e do Osiris Silva por favor Maitê desbloqueia teu microfone alô Oi Maitê boa tarde muito obrigada a academia e aos palestrantes pela excelente contribuição de cada um de vocês eu quero fazer uma pergunta muito rápida bom primeiro uma colocação eu acho que a questão toda passa pelo modelo econômico que se fixou na região amazônica eu trago aqui um exemplo bastante simples para mesmo valor financeiro que se consegue com um hectare de hortaliças é necessário 24 hectares para gado então é importante isso nós estamos lançando um livro agora que eu vou disponibilizar para vocês posteriormente porque esses dados são eu acho o nosso arsenal para mostrar que o modelo ou alguns dos modelos utilizados não tem eficácia eu queria perguntar o seguinte e aí eu até proponho que no futuro talvez alguns economistas se juntassem a esse debate a questão de agregar valor aos produtos da floresta eu acho que isso é fundamental eu trabalhei bastante tempo ainda trabalho com a palmeira de jauari essa planta foi usada para produção de palmito e ainda é com ressalvas porque tem uma série de dificuldades em manipulação mas para minha grande tristeza uma lata de palmito que mata duas palmeiras eu encontrei no supermercado aqui vendida um real o equivalente que seria hoje então eu vejo que se não houver uma questão séria de agregar valor aos produtos verdes da floresta nós também vamos sempre produzir um monte de coisas que não vão trazer rentabilidade então essa é a minha questão aí muito obrigada parabéns mais uma vez a todos obrigado obrigado Maite Shirley por favor está me ouvindo sim pois não eu também gostaria de cumprimentar os palestrantes é sempre um enriquecimento assistir essas lives da academia então muito obrigado eu vou sair um pouquinho do mainstream aí para comentar o seguinte eu fiquei chocada já estou no mundo científico há muito tempo eu fiquei chocada de ouvir esse dado de que só houve uma patente brasileira em um século eu penso que então é o seguinte a mim me parece que esse resultado é devido a muitos atores não é um ator só tem muitas muitos lados contribuindo para isso ter acontecido e eu acho que existe também uma contribuição infelizmente negativa da própria comunidade científica e eu gostaria de ouvir então dos participantes se eles concordam que deveria também ser feita uma autocrítica pela comunidade e qual foi o erro digamos da comunidade por ter permitido um resultado assim tão dramático era isso obrigado muito obrigado Shirley próxima questão do Osiris e eu informo a todos tanto do chat quanto dos que enviaram pelo whatsapp as perguntas que Elisa vai encaminhar essas perguntas aos conferencistas e a gente vai encaminhar uma resposta por favor Osiris melhor se ligar o microfone Osiris Boa tarde então a todos parabéns à academia aos debatedores a você Adalberto pela excelente mediação e um ponto que você sabe que eu discuto isso muito há muito tempo e isso me incomoda muito como economista estudioso da Amazônia há cerca de 50 anos viu Maite tem economista na área mas é o seguinte a gente sabe que muitas iniciativas já foram tomadas nesse sentido de agregação de desenvolver projetos sobre a Amazônia etc particularmente nos anos 60 quando da criação da Sudã etc da Amazônia eu conheço um estudo importantíssimo o qual eu baseio muito meus artigos que é aquele estudo do Charles Clement do Niri Gut publicado em 95 aproximadamente propondo um modelo de bioeconomia já naquela época 25 anos atrás 30 anos atrás mais ou menos por aí assim esse estudo ele está aí ele está aí está lá no IMPA está na revista foi publicado na Folha de São Paulo numa revista não me lembro qual foi agora mas está registrado nos meus livros inclusive esse artigo professor Carlos Nobre agora está propondo o Amazônia projeto Amazônia 4.0 então vem a mesma preocupação esse projeto terá também terá o mesmo destino dos anteriores ou que saída nós deveríamos buscar no sentido de assegurar que esses projetos finalmente venham ser viabilizados a questão da a questão indígena do João Paulo é fundamental do professor Jolie todas as questões são importantes mas só que na Amazônia as coisas começam e não tem meio e fim as coisas começam como dizia como dizia Levi Strauss de que nos países latinos as cidades envelhecem antes de se desenvolverem as nossas ideias envelhecem antes de serem implementadas e outra questão professor Carlos eu queria esclarecer até porque estou escrevendo o artigo sobre essa nossa palestra para a minha coluna da próxima segunda-feira de quem é a iniciativa do projeto Amazônia 4.0 quem está por trás da iniciativa dos recursos estão saindo de onde por favor me esclareça obrigado Adalberto obrigado Zíris nosso tempo está quase se esgotando eu passo a palavra aos panelistas para responderem e fazerem suas considerações finais para a gente encerrar vamos começar pelo Jolie bom primeiro respondendo a pergunta a colocação da professora Shirley eu acho que sim principalmente até o ano até 2010 havia relativamente poucas iniciativas de se procurar ativamente a parceria com os setores produtivos para que a gente pudesse levar adiante parte das desenvolvimento das descobertas que eram feitas eu acompanhei isso muito de perto dentro do programa Biota nós temos um subprograma Bioprospecta no qual a gente tem cerca de 25 patentes que foram conseguidas pelos diferentes grupos de química de produtos naturais mas nenhuma dela foi colocada efetivamente em utilização portanto elas não são elas não rendem elas são simplesmente um documento importantíssimo mas que não é suficiente para que isso leve à descoberta de novas formas então cabe uma autocrítica à comunidade sim e aproveito os minutos finais para agradecer de novo a academia ao Luiz pelo convite alto aberto pela condução aqui do seminário e aos meus colegas e batedores foi um prazer conhecer João Paulo não conhecia gostei demais as falas dele e uma boa tarde para todos Carlos Nobre o Maitê a frase uma frase clássica de 1972 cunhada por dois agrônomos que foi endossada totalmente pela ditadura militar era a ocupação da Amazônia seguirá a pata do boi então o boi e agora no dia 22 de abril a gente viu que a pata do boi continua muito importante também para deixar passar a boiada na Amazônia quer dizer esse é um é um modelo que não tem a ver com lucro com vamos dizer assim um modelo vibrante econômico é um símbolo é um símbolo você deu o dado aí fantástico hortaliça 24 vezes quer dizer pecuária o objetivo nunca foi nunca foi nunca foi trazer bem-estar trazer desenvolvimento econômico e é baixíssima produtividade então esse é um ponto o Osiris é é um enorme desafio né por que que eu estou mais otimista agora do que eu como eu falei meu primeiro emprego foi em 1975 no INPA ainda trabalhando como engenheiro e aprendi esse valor da biodiversidade quando eu estava lá com o Dr. Kerr com todos os pesquisadores eu acho que a Maitê chegou mais ou menos nessa época lá no INPA o Adalberto chegou um pouquinho depois e é é porque vamos dizer assim eu percebo globalmente falando que o mundo não aceita mais a destruição da Amazônia então nós temos que encontrar alternativas nós temos que encontrar um modelo econômico de desmatamento zero de restauração florestal massiva por exemplo com sistemas agroflorestais se a gente colocar sistemas agroflorestais em 10% 5% das áreas já desmatadas nossa gera uma economia fantástica então é é um pouco isso e nós temos que ser insistentes e trabalhar junto comunidade científica empresas inovadoras e sociedades amazônicas inclusive os povos indígenas então eu estou talvez pela primeira vez eu estou sentindo que o mundo não quer mais apoiar a destruição da Amazônia então eu tenho um certo entusiasmo que nós vamos conseguir fazer uma parceria muito grande principalmente entre os países amazônicos e vamos conseguir demonstrar que esse novo modo de desenvolver a Amazônia ele vai manter a floresta em pé e é um otimismo pode ser mas esse otimismo eu prefiro manter do que simplesmente entregar as cartas e aceitar que a Amazônia vai desaparecer agradeço muito a Academia Brasileira de Ciências Luiz pós-pandemia como a Academia está desenhando muito com a trajetória para o Brasil pós-pandemia por favor mantenha a Amazônia como um ponto importante de nós desenharmos a saída da pandemia preservando a Amazônia Obrigado Carlos João Paulo por favor Ligue o microfone João Paulo Oi o que o professor Nobre falou tem muito a ver que eu me lembro que quando era criança adolescente chegou o pato lá o boi mas não sabia cuidar morreu logo então muitos projetos fracassam sim que é pensado da mesma forma de cima para baixo na minha região são vários exemplos e é preciso ressalto é preciso esse passo consolidar cada vez mais promover diálogos pesquisas outro ponto importante é dizer que não há um investimento a pesquisa antes de uma implantação de um projeto então hoje eu consigo enxergar que é necessário fazer pesquisa para saber o potencial se existe ou não existe aí eu vou dizer porque nós tivemos uma experiência na década na década de 2000 2009 mais especificamente com a doutora Noé inclusive me lembro bem que os povos indígenas chegaram lá no FEI ou na INPA e disseram assim não tem muito andiroba na minha comunidade tem muito muito mesmo aí o INPA fez o projeto para criar recursos e formou uma equipe formular veio nessa comunidade só tinha três pés de compaíba então precisa entender o que é muito o que é pouco o que é nada para nós indígenas paciência que vai dizer isso sistematicamente então devo dizer outra coisa que eu devo dizer é que não adianta a gente ou uma política querer pagar 50 reais para manter o pé se a gente não participar de fato da função de política então enfim quero agradecer por essa oportunidade para essa academia para a academia professores que estão participando assim super renomados é um privilégio participar muito obrigado Carlos Jolie Carlos Nobre João Paulo Barreto muitíssimo obrigado pelas excelentes apresentações pelos excelentes comentários realmente foi uma tarde muito produtiva e gostosa estar com vocês e ouvindo vocês hoje de manhã conversava com professora Ana Charmovich sobre uma entrevista para a CNN e juntos concebemos uma expressão que nortearia a entrevista que eu vou repetir aqui agora consolidar os conhecimentos para compreender a Amazônia e empreender na Amazônia não adianta a gente importar conhecimentos trazidos de fora para dentro da Amazônia porque com isso a gente não vai a lugar nenhum portanto fecho com esta observação consolidar para compreender e empreender na Amazônia e passo a palavra ao professor Luiz Davidovich para o presidente da nossa academia brasileira de ciência para o encerramento dessa dessa sessão muito obrigado a todos Luiz Luiz com você pronto ok bom está intermitente aqui vocês estão me vendo sim claro então pronto então olha muito obrigado a todos vocês aí pela participação acho que foram três palestras extremamente motivadoras como já mencionei até emocionantes de ver essa grande riqueza que o Brasil tem e como ela está sendo prejudicada por políticas sucessivas que ignoram a riqueza que essa região pode prover para o país as propostas para a Amazônia estão aí já há algum tempo foi mencionado aqui o documento de 2008 da academia brasileira de ciências esse documento foi influente também para o livro azul da quarta conferência nacional de ciência tecnologia e inovação que foi realizada em 2010 foi uma conferência com participação de milhares de pessoas de todos os setores da sociedade olha participaram pessoas da academia do governo da indústria CNI participando movimentos sociais sindicatos de trabalhadores forças armadas indígenas participaram também dessa quarta conferência e de lá saiu um documento até fiquei espantado porque eu achei achava na época que ia ser muito difícil de todo aquele grupo aparentemente heterogêneo sair um documento consensual e saiu saiu o documento que é esse livro azul que está aqui que é disponível para baixar na internet e se vocês olharem esse livro azul ele tem um capítulo final que é justamente sobre o projeto de futuro para o Brasil e é interessante que os dois primeiros capítulos dessa parte final o título da parte final é os grandes desafios e a agenda do futuro para a ciência e tecnologia de inovação o primeiro capítulo é biodiversidade conhecimento e conservação com agregação de valor o capítulo seguinte é sobre a Amazônia então desde lá nós tínhamos perseguimos já esse projeto e o que nós tivemos hoje foi um debate sobre o que nós consideramos como um grande projeto um projeto central para o país para um futuro sustentável do Brasil então Carlos nós certamente voltaremos a esse tema e esse tema tem sido ao longo desses anos uma bandeira da Academia Brasileira de Ciências e continuará a ser nós vamos lutar realmente para que sejam concretizadas essas propostas que vem de longe estão lá em 2008 foram repetidas em 2010 e temos aqui nesse painel tanto na moderação como nos palestrantes quatro exemplos de defensores dessa técnica dessa tese do desenvolvimento sustentável na Amazônia que vai depender realmente dessa interação simétrica com os povos da Amazônia com o compartilhamento do saber enfim vai depender basicamente também de uma política governamental adequada um plano para o país isso falta no Brasil e é óbvio também pelas apresentações foram feitas que o futuro do país em particular o futuro sustentável da Amazônia não vai depender do exército ou da polícia para impedir o desmatamento da Amazônia ele depende de ciência de tecnologia de alternativas científicas e tecnológicas para a região que preservem a floresta que preservem a Amazônia então eu acho que esse foi um painel muito importante para o entendimento nosso e para o país e vamos continuar nessa luta certamente com outros webinários explorando vários aspectos dessa questão relacionar ao desenvolvimento sustentável do Brasil e acredito também espero que desses webinários saiam novas propostas de políticas públicas porque o Brasil precisa delas eu acho que mais que nunca o país está precisando recuperar essa ideia de um projeto de nação um plano para o país nós não temos plano não temos plano atualmente e precisamos desse plano de desenvolvimento sustentável e que está sendo motivado agora curiosamente ironicamente talvez infelizmente por pressões de fora até mais do que pressões internas então é isso essa é a nossa luta eu agradeço muito a vocês por esse evento que foi tão relevante tão emocionante para todos nós e aqueles que nos assistiram até agora eu desejo uma boa noite fiquem conosco também na próxima terça-feira quando teremos um webinário sobre ciência e mídia em que nós teremos um formato diferente do habitual teremos jornalistas e cientistas fazendo perguntas uns aos outros será uma entrevista simétrica em que cientistas perguntam a jornalistas e jornalistas perguntam a cientistas então isso será na semana que vem então muito obrigado pela atenção de todos vocês que nos assistiram obrigado muito aos palestrantes ao Adalberto Val pela excelente mediação um homem da Amazônia que está lá já há muito tempo estudando aquela região e lutando por ela então até semana que vem boa noite 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 boa noite